Pra onde vai, gaiteiro, velho? Com essa gaita vermelha, flor de ligeira, tio. Vou pro grupo de oração, tio. Sim, bora pro grupo de oração. Quais teres a divina? Pra onde vai, gaúço, velho? Vou pro grupo de oração. Tô em bala da bandeira, vou louvando ao patrão. A indiada bem parceira, bem pichada e com violão. Vou cantando a fandangueira, com poder e com som. Pra onde vai, gaúço, velho? Vou pro grupo de oração. Tô em bala da bandeira, vou louvando ao patrão. A indiada bem parceira, bem pichada e com violão. Vou cantando a fandangueira, com poder e com som. Saio de casa bem cedinho, me vou pra lida mais um dia. Já vou rezando bem baixinho, pedindo a Deus e a Maria. E abençoe meu trabalho, que eu seja forte, lutador. Porque a noite e hoje eu quero. E pra louvar o meu Senhor, porque a noite e hoje eu quero. E pra louvar o meu Senhor, na noite e hoje eu vou pro grupo de oração. Tô em bala da bandeira, vou louvando ao patrão. A indiada bem parceira, bem pichada e com violão. Vou cantando a fandangueira, com poder e com som. Eu sou chamado a ser o tropeiro, do meu patrão celestial. Como este estilo brasileiro, que é de um modo bem bagual. É pra estança divina, vou galopando sem parar. Pois o meu Cristo está vivo, e lá com ele eu vou morar. Pois o meu Cristo está vivo. Simbora! Vem lá com ele, a gente vai morar com o zelo e peça. Vem lá com ele, a gente vai morar com o zelo e peça. Pra domber vai, a ursa ou velho, vou pro grupo de oração. No embalo da bandeira, vou louvando ao patrão. A indiada bem parceira, bem pichada e com violão. Vou cantando a fandangueira, com poder e com som.